Estamos ao vivo. Isso aí. Boa noite a todas e todos que estejam nos assistindo agora nesse exato momento em mais um episódio da nossa edição aqui do Contextos Entrevista. Hoje, com a honra de receber um dos grandes arqueólogos brasileiros, Pedro Paulo de Abreu Funari, Pedro Paulo Abreu Funari, que vai falar um pouco hoje sobre arqueologia histórica. Então, antes de mais nada, para começar, eu queria só deixar um aviso. Quem tiver perguntas, a gente vai responder no decorrer da nossa live. Então, por favor, vai deixando as perguntas aqui ao lado, no chat. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Aqui ao lado, no chat. Que no decorrer da nossa entrevista, a gente vai fazer pequenos blocos respondendo essas perguntas. Então, vou apresentar o meu convidado de hoje. Primeiro, antes de mais nada, quem está assistindo agora, por favor, aproveite e apoie o nosso canal. Fazendo o quê? Se inscrevendo nele. Tem o botão aí de subscribe, né? De se inscrever logo embaixo. Então, você aperta esse link que a gente vai poder, sempre que publicar algo novo, mandar essa notificação para você. Então, já faça isso e se aproveitar, e já aproveite, né? E curta também o vídeo, porque isso faz com que esse conteúdo possa chegar até mais pessoas. Então, meu nome é Luiz Felipe Santos, sou arqueólogo, diretor de projetos aqui da Contextos Arqueologia. Vocês já devem me conhecer pelos vídeos, lives e podcasts. E hoje eu tenho a honra de receber o arqueólogo e professor Pedro Paulo Abreu Funari, uma das grandes referências da arqueologia histórica e teórica brasileira. responsável também por mostrar muito da arqueologia brasileira e para o mundo. E hoje conversaremos um pouco sobre os rumos da arqueologia histórica no Brasil e no mundo, e um pouco da trajetória do professor. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Tudo ótimo. E o público, se puder botar no chat aí como é que está a transmissão, se vocês estão recebendo bem também, nos ajuda a gente tendo um feedback aqui. E se vocês estão ouvindo bem a nossa voz, se estão percebendo o meu cabelo comprido, essas coisas. Então, eu queria, enquanto isso, aproveitar e agradecer novamente o seu convite, até aceitado o convite, né, professor Funari. É uma honra a gente poder trazer você aqui logo na segunda edição desse projeto, que está começando agora. E fico muito honrado da sua presença aqui. Olha, Felipe, eu queria começar agradecendo muito esse seu convite e já parabenizando por essa iniciativa de fazer isso, esses encontros, ainda mais agora nessa época de quarentena, mas em qualquer circunstância. É um método que permite que as pessoas se relacionem à distância, com muita facilidade, em diversos lugares do Brasil. Então, eu acho muito bom, gostei muito da sua iniciativa. Parabéns, tenho acompanhado na medida do possível. E vi a semana sexta passada as garotas, né? Então, maravilha. Eu só posso dar os parabéns a você e, para mim, é uma satisfação. Eu agradeço e é realmente importante, nesse momento, a gente buscar esses meios de integração com as pessoas, principalmente para incentivar que as pessoas fiquem em casa, no isolamento social, e mesmo assim possam estar batendo esse papo sobre arqueologia, interagindo, né? E nem que seja de forma superficial, a gente possa contribuir de alguma maneira, né? Levando algum conhecimento ou alguma informação para as pessoas. O pessoal disse que está bem a transmissão, áudio, imagem. Então, vamos começar a nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria introduzir, falar um pouco sobre o professor Funari. Ele é bacharel em História, mestre em Antropologia Social, doutor em Arqueologia, ambas as titulações pela USP, fez livro de docência em História e é professor de titular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É professor distinto da Universidade de Stanford e pesquisador associado da Universidade do Estado de Illinois. Também da Universidade de Barcelona, da Universidade de Laval, Canadá, e líder do grupo de pesquisa do CNPq, e assessor científico da FAPESP, orientador em Stanford, Big Hanton, colaborador da UFPR, da UFPEL, docente da Unesco, professor de pós das universidades do Algarve, da Nacional de Catamarca, do Centro da Província de Buenos Aires, da UFRJ, UERJ. Na Unicamp, o professor já foi coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos, que a gente até comentou na live passada com o Gilson, sobre o SEANCE, e também do Centro de Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, e coordenador do Centro de Estudos Avançados da Unicamp. Foi apresentador do programa da RTV Unicamp, Diálogo Sem Fronteiras, um programa que tem vários episódios disponíveis aí no YouTube, já fiz um convite para quem está assistindo essa live e conhecer um pouco do programa, e que tem entrevistas excelentes. E participa do conselho editorial de mais de 50 revistas científicas estrangeiras e brasileiras, e publicou e organizou mais de 420 livros, assim como mais de 640 artigos, resenhas e notas em mais de 130 revistas científicas estrangeiras e brasileiras. Ele é membro do conselho da Enciclopedia of Historical Archaeology, da Oxford Enciclopedia of Archaeology, e da Enciclopedia of Archaeology, e é de toda a coleção de mais de 33 volumes de livros, com apoio da FAPESP, CNPq, CAPES, FAPEMIG e Unicamp, e co-editou da coleção Historical Archaeology em South America, da Universidade do Alabama. e a primeira pergunta, acho que o público quer saber, professor, como é que você consegue administrar o seu tempo para publicar tanto, participar de tantas coisas? Bom, na verdade, é um efeito cumulativo, eu já não sou tão jovem assim, então você vê uma trajetória que vem de tempo, então é simples assim. E com isso mesmo, apesar de tudo, eu tenho mulher e três filhos, né? E agora vou ter, tenho nora e neta. Isso. E, professor, como foi que você ingressou a sua graduação em História ainda na década de 1970, lá no finalzinho da década de 70, e o que motivou você escolher justamente o curso de História? E foi dentro do curso que começou essa sua relação com Arqueologia, ou você já tinha esse interesse antes pela Arqueologia? Sim, eu tinha interesse em Arqueologia, mas não só em História, Filosofia e Arqueologia, principalmente porque eu li, quando eu ainda era garoto, aquele livro Deus, Estúmulos e Sábios, do Serran, que é um alemão, e que é uma história, tem dois volumes, tem esse e um segundo, que de qualquer maneira é uma história que envolve muita Arqueologia, filosofia, os arqueólogos que lidaram com as grandes descobertas no século XIX. Então, eu sempre me interessei muito pela Filosofia também e pela História. Decidi fazer História porque, primeiro, a Filosofia não havia campo de trabalho, porque não havia licenciatura, as pessoas não podiam dar aula, porque não havia aula de Filosofia, e muito menos de Arqueologia. Então, eu fui fazer História porque dessas três era que podiam. No caso específico da USP, eu fiz cursos com o professor Passos, de história, de pré-história, que eram cursos muito bons, e que tinham como assistente a proprietária, hoje, da Skientia, Solange. Então, ela foi minha professora junto com o professor Passos. Então, eu me interessei já na graduação, por sorte, o curso tinha essa possibilidade, mas eu me encaminhei para Arqueologia por acaso, porque a minha orientadora de graduação, que foi a professora Maria da Glória Alves Portal, que era de antiga, que foi quem me estendeu a mão para uma pesquisa, ela viajou para a Espanha, esteve lá, encontrou-se com os espanhóis, e os espanhóis disseram que o grande tema era o azeite da Espanha. E aí, ela voltou com essa missão para mim, disseram que você tem que estudar o azeite espanhol. Daí, do azeite espanhol, eu fui para as ânforas, porque era necessário. Comecei a me corresponder, o professor Remessar, que vai aparecer mais adiante nas fotos, ele me ajudou muito, foi meu co-orientador. Então, é essa a minha entrada na Arqueologia. Eu comecei na História, fui para a Arqueologia dessa maneira, e também há uma outra coisa, que é o fato de que a minha orientadora, a Maria da Glória Portal, ela faleceu durante esse meu início de mestrado, teve um câncer fulminante, e eu, então, passei para a orientação da Raiganouche Sarian. E a Raiganouche Sarian era uma arqueóloga, muito ceramóloga, muito importante, é, ainda está viva, né? Mas eu digo, ela, na época, já era uma grande estudiosa, e ela, então, me orientou formalmente nesse período final. Então, eu fui orientado pela Raiganouche aqui no Brasil e pelo professor Remessar lá, mestrado, doutorado. E eu fui, por acaso, eu fui o primeiro a obter o título de doutor em Arqueologia, porque antes não existia um programa de Arqueologia, o programa era de Antropologia. Tanto assim que o meu mestrado está em Antropologia Social. Mas logo na década, enfim, em 89, no início de 90, foi que o curso adquiriu Autonomia e teve título. Então, eu fui, se não o primeiro, não tenho certeza, mas um dos primeiros na Arqueologia. Então, foi uma trajetória casual, embora eu também sempre tenha demonstrado interesse. Interessante. Professor, acabei só esquecendo de fazer um aviso para o público que essa live, ela tem um tempo de duração de duas horas, então, às 10, a gente encerra. Então, só para o pessoal ter uma ideia de tempo, mais ou menos, para poder se programar e lembrar que a gente vai ter um bom papo aí pela frente. aproveitando essa deixa que o senhor deu, como foi, eu queria saber como chegava até você, ainda lá nos anos 70, o jovem professor Funari, essas informações sobre arqueologia e o que acontecia na arqueologia no mundo e no Brasil. E sobre o Brasil, especificamente, você tinha conhecimento, na época, do que acontecia dentro da pesquisa arqueológica brasileira? Sim, bom, eu sempre tive, como eu disse antes, um interesse muito amplo. Então, eu falei filosofia, falei história, fazer arqueologia, grandes áreas, humanas, mas são amplas, letras também, que depois eu fiz. Então, eu participei lá, primeiro, o curso do professor Passos era pré-história, não era arqueologia clássica, era de pré-história, que era um curso excelente, sextas-feiras à noite. E eu comecei a fazer, fui, me tornei estagiário do antigo Museu de Arqueologia e Etnologia, que é um museu anterior a esse atual, que foi feito em uma reunião com o Instituto de Prehistória. Eu fui anterior, na época em que o Instituto de Prehistória funcionava num andar, e o Museu de Arqueologia em outro, em lugares diferentes. mas nesse contexto, é que eu fui estagiário durante quatro anos, 82, 83, 84, 85, e nesse momento, eu cheguei a conviver muito com a pré-história brasileira, porque depois nós fomos no mesmo edifício, e no outro andar havia lá a Cristina Bruno e os outros pesquisadores de pré-história brasileira. E eu também, antes de viajar para o estrangeiro e fazer pesquisas de campo fora, eu pratico e de prática, a Raiga Noura e Sarian sempre diz para os seus alunos, para todo mundo que pede, que a pessoa tem que conhecer tudo. Eu fiz todos os cursos que havia, diversos de pré-história, de tudo, tudo que aparecia, de Cabenguele Munanga, que era de África, ele também deu curso, para mim, para mim não, lá eu fui um dos alunos. E eu participei de trabalhos de campo já na década de 80 com outras pessoas, em particular, eu fiz os trabalhos com a Erika Robran Gonzalez, que hoje está na documento, com o Paulo de Blases, conhecido como Paulé, e com outras pessoas que participavam dessas escavações. Esse foi, digamos assim, o meio à minha entrada nos trabalhos de campo. Depois eu fiz, ainda nesse primeiro período, eu fiz outras incursões aqui no Brasil, já nesse primeiro período. Eu me interessei, mas era basicamente, era arqueologia pré-histórica, arqueologia histórica era muito pouco desenvolvida. O primeiro que me levou à arqueologia histórica foi depois já, eu já estava na arqueologia histórica, foi com o Paulo Zanettini, quando nós fizemos, ele fez um trabalho muito bonito na Calçada do Lorena, que é uma estrada que liga São Paulo a Santos e que tem uma parte na Serra do Mar que é feita em calçada para que não houvesse tantos acidentes com as mulas. É um lugar belíssimo e ele me convidou para ajudá-lo. E nós fizemos esse trabalho, mas já foi no início dos anos 90 se a minha memória está boa ou por aí. Então, de qualquer maneira, eu tinha um conhecimento e gostava de ler coisas assim, mas mais, principalmente, cerâmica, porque como eu estudo, sempre estudei cerâmica clássica, cerâmica, especificamente, ânforas, eu sempre tive mais predileção por estudar cerâmica brasileira também. Mas não dá para falar em pré-história sem ter algum conhecimento de lítico. Então, também li algumas coisas e tal, mas principalmente em teoria, coisas que pudessem explicar um quadro mais geral do continente americano, coisas desse tipo. E voltando à sua iniciação na arqueologia com a professora Raiga Nutsch, Sarian, eu acompanhei uma homenagem que foi feita para a publicação de um livro que foi feito um compilado com os ex-orientandos dela, e eu me lembro que vocês comentavam, acho que você estava também na cerâmica, eu acho que em algum da semana de arqueologia lá da USP, talvez, e foi comentado sobre como ela era uma orientadora que tinha uma rigidez ainda na forma como direcionar os alunos e que exigia o desenvolvimento de habilidades, inclusive, de línguas antigas e coisas do tipo. Eu queria que você comentasse como foi essa experiência sua nessa inserção ao mundo clássico com a professora Raiga Nutsch. É, bom, ela era e ainda é, mas ela não está tanto orientando hoje, mas de qualquer maneira muito rígida, realmente, como você diz, no sentido de dizer que as pessoas têm que estudar línguas, têm que seguir todos, eu e os outros que éramos orientando, seguíamos todos os cursos que havia no museu. Como eu disse, China, curso de China, curso de África, curso de Maias, curso do professor Porro, todo tipo de curso nós tínhamos que estar lá. E eu também gostava porque, de início, a gente acha assim, mas isso não tem nada a ver com a pesquisa, como todo mundo, como os nossos alunos, mas também eu. mas depois, conforme eu ia fazendo, eu ia gostando disso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho importante a respeito da Heiga é a inserção dela internacional, porque a ideia dela é que você precisa sempre ter interlocução com os principais do mundo. Então, no caso dela, são mais os de língua francesa, mas independente disso, a ideia dela é que você tem que estar em contato com os grandes. Então, eu que já tinha uma certa tendência a escrever cartas em papel, que era o que tinha na época, incentivado por ela também, eu comecei a trocar correspondências, como eu já disse, com o professor Ramessar, que me orientou, mas com muitos outros. Essa correspondência em papel, a que ainda tinha comigo, uma parte grande dela, eu doei para a biblioteca da Unifesp, aqui de Guarulhos. De qualquer maneira, é isso. Eu acho que essa segunda característica é contato com os estrangeiros. Terceira característica é o rigor, assim, no aspecto arqueológico, é o aspecto de que você tem que prescindir da documentação escrita e ir para o objeto. Quer dizer, não é que prescindir, não é que você não vai conhecer a documentação escrita, mas a pesquisa, o seu conhecimento tem que adivir do objeto. Eu acho que isso, para mim, foi muito importante e eu acho que esse é um dos problemas de um curso de história ou qualquer outro em que há muito pouca ênfase nesse aspecto, no aspecto de que você pode tirar muita informação do objeto. Então, ela me levou a isso, porque apesar de eu ter feito o curso com o professor Passos, de qualquer maneira, ela foi fundamental para pegar e falar, você tem que pegar essa cerâmica aqui e dizer um monte de coisas a respeito desse fragmento aqui. E as perguntas básicas, por exemplo, que todo mundo faz o leigo, como é que você tem um pedacinho de cerâmica e você consegue reconstruir o vaso inteiro, coisas assim que aparecem simples agora que somos arqueólogos, mas que são extremamente abstratas para quem não é da área. E eu encontro, acho que isso, foi uma grande lição que ela nos deu a todos e que eu tento, na medida do possível, levar com os meus alunos também. Então, eu diria isso, que ela foi fundamental e depois outra coisa também que eu admiro na raiva é que ela orientou muitas pessoas em arqueologia clássica. Então, quer dizer, os grandes nomes da arqueologia clássica em áreas, inclusive, não tão da especialidade dela, como, por exemplo, a egiptologia, nós temos o Egiptólogo do Museu Nacional, o Antônio Brancalhão, que é o ex-orientano dela, e assim vai, quer dizer, nas universidades brasileiras principais, você tem pessoas formadas por ela. E na arqueologia, não só de campo, mas também, principalmente, na arqueologia que está atenta ao que o artefato pode nos dizer. Acho que isso é fundamental. E terceiro, mais uma coisa ainda, que eu lembro, eu trabalhei muitos anos, nesses anos de estagiário, eu trabalhava com acervo, então, com as peças e tal. Então, isso também é outra coisa, você tirar informações, estudar o acervo, porque o acervo, por exemplo, do Museu de Arqueologia Clássico, ele é pequeno, ele não tem milhares de peças, milhões de peças, mas, mesmo assim, só o estudo de duas, três ânforas, de três ou quatro inscrições, tem uma informação imensa. Isso, ela também dizia, você tem que estudar o acervo. Então, acho que, em sumão, continua sendo, para mim, um modelo e inspiração. Muito legal. E você comentou sobre o Museu de Arqueologia e Etnologia, que o que a gente conhece hoje como MAI é uma segunda versão, um museu que hoje agrega não só os estudiosos da arqueologia brasileira, mas também estudiosos da arqueologia clássica e até da museologia. E, nesse período, como era que funcionava e como a vertente clássica, essas pesquisas, se integravam institucionalmente na Universidade de São Paulo? É, então, eu travei contato em 79, 80, com essas instituições, mas havia a seguinte estrutura, havia o Museu de Arte e Arqueologia, que depois se transformou o Museu de Arqueologia e Etnologia, era um museu criado na década de 60 pelo Eurípio de Simão de Paula, diretor da faculdade, para cuidar do acervo clássico, então, por isso que era de arte e arqueologia. Depois, ainda, na década de final de 60 e 70, recebendo com doações de um estudioso sobre as culturas africanas, ele passou a abranger a África, então, se tornou o Museu de Arqueologia e Etnologia, antes tudo nos anos 70. Isso era um lado. Outro lado era o Instituto de Pré-História, fundado pelo Paulo Duarte, na década de 50, 60, institucionalizado na década de 60, e que estudava e que tinha pesquisadores em pré-história brasileira. quando eu estava lá, alguns, além da Cristina Bruno, que é museóloga, estava lá o Walter Neves, a Solange Caldarelli, entre outros, entre outras, a Dora, a Dona Dora, então, quer dizer, havia um pessoal, eu tinha mais contato com esses mais jovens, que hoje não são tão jovens assim, que é o Walter Neves e a Solange, e a Cristina Bruno, mas também havia esses outros aí. Então, mais antigos, né? E a terceira vertente, que eu não tinha muito contato na época, era do Museu Paulista, que é o Museu de Ipiranga, que ele tinha um setor de pré-história também, onde estava a Luciana Palestrini e que, portanto, e que estava também o... que foi diretor do Museu de Arqueologia. Bom, agora me fugiu o nome dele, mas é o Zé Luiz, Zé Luiz de Moraes. Zé Luiz de Moraes e a Luciana Palestrini, que estavam no Museu Paulista. Então, havia essas três edições. Eu conhecia bem as duas primeiras, a outra pouco. Em 89, eles fizeram uma reunião, uma unificação de toda a arqueologia, tudo que fosse arqueologia, mas juntando também com a etnologia, que havia, né? Como eu disse, a etnologia da África americana, etc. Então, e a museologia, que estava no IPH, tudo isso juntou nesse novo museu, que começa em 89, 90. E eu já não estava mais lá como estagiário, né? Porque eu fui estagiário na época anterior ainda. Mas essa é a trajetória, para que você tenha uma noção. E uma outra coisa que eu queria perguntar, tirar uma dúvida com você, é que, naquele período, os estudos em arqueologia, que tratavam de períodos históricos, eles dialogavam com a arqueologia brasileira, como funcionava esse diálogo, da arqueologia histórica naquele momento, já que ainda era muito pautada, né? Dentro de uma perspectiva de estudos de culturas indígenas pré-coloniais. E, da mesma forma, eu queria saber como é que a vertente da arqueologia clássica também dialogava dentro da arqueologia brasileira naquele momento. Olha, foi bom você perguntar isso, porque eu havia me esquecido, mas é importante, que quem estava também no Museu Paulista era a Margarida Andreata. Então, a arqueologia histórica, ela estava, basicamente, no Museu Paulista com a Margarida Andreata. E havia lá o setor de pré-história também, mas a Margarida na histórica. Eu não tinha contato com ela naquela época, com a Margarida. Tive contato bem posteriormente. E as relações entre a arqueologia clássica e as outras, eu acho que ela se dava, como eu já te disse, por uma questão meramente de estar no mesmo edifício. Quer dizer, como num certo momento, na década de 80, por alguns anos, eles estavam no mesmo edifício e em andares diferentes, só o pré-história e a arqueologia clássica, era aí que havia mais contato. Então, o contato com o Museu Paulista era bem menor, não havia praticamente. As pessoas não iam lá, não tinham... Então, eu diria para você que a arqueologia histórica era... Eu conhecia menos. Então, quer dizer, eu comecei a conhecer a arqueologia histórica quando eu fui para a Inglaterra já fazendo o doutorado e outras questões de história da arqueologia, arqueologia e política, começaram a ser incentivadas, que eu tinha isso, mas o professor Peter Uckham, que foi meu patrono lá, me acolhia na casa dele, eu morava praticamente na casa dele, ele me incentivou muito a entrar nessa área. Então, eu diria isso, que eu entrei não pela vertente local. A vertente local, o que eu quero dizer, que seria a Margarida Andreata. Ela que é a pessoa que estava fazendo arqueologia histórica perto, em São Paulo. E depois, em seguida, quando eu trabalhei com o Zanettini na calçada do Lorena, ele, sim, ele era o grande aluno da Margarida Andreata. Então, assim, eu tive contato com essa vertente graças ao Paulo Zanettini e aos trabalhos dele. Então, eu nunca trabalhei com a Andreata diretamente em campo. Professor, eu vou botar umas imagens aqui para introduzir a nossa próxima pergunta, que são imagens que você compartilhou comigo de escavações que você participou lá na Itália em 87, né? E aí eu já... Se você puder comentar. Então, na verdade, essa escavação foi na Espanha, em Sevilha, uma cidade romana chamada Arwa, que é perto de Sevilha. Perto, não. Na província de Sevilha. E que eu participei... Quem é o diretor da escavação? Era o professor Ramessal, que não está nessa foto. mas eu estou aí na foto e está mais à direita aqui, mais alto no fundo, é o professor Simon Kay, que foi quem me ajudou muito na Inglaterra, porque o professor Ramessal, quando eu comecei a fazer o doutorado, ele me pôs em contato com os ingleses, com o Simon Kay em particular, e ele me... Com ele, eu fiz um plano que ele foi fundamental, né? para que eu visitasse uns 30 museus na Inglaterra para fazer a minha pesquisa de doutorado. Então, ele me pôs em contato, ele me apresentou para diversas pessoas nos museus, etc. E ele foi fundamental para eu conseguir fazer o doutorado, que é justamente sobre as ânforas espanholas encontradas na Inglaterra, na Bretanha Romana. Bom, essa foto é apenas para mostrar o professor Ramessal, que é o meu orientador, e que estava me dando uma ânfora, que é a que eu estudo, uma ânfora romana, de 2 mil anos, ânfora de azeite, e que ela pesa, assim, vazia, ela pesa 20 quilos, né? Então, por isso que eu estou com essa dificuldade de carregar. E quando ela estiver cheia de azeite, ela pesa 60, 70 quilos, né? Então, isso aí foi justamente na mesma escavação que nós tiramos essa foto. Ok. Professor, eu vou pedir desculpa para você e para o público. Se vocês estiverem escutando um saxofone tocando no fundo, é porque o pessoal está tocando aqui nas varandas, aqui no prédio, fazendo um show com o ouvido. Então, já tem três horas na hora aqui. É bom. E aproveitando, então, no final da década de 80, mesmo seguindo com essas pesquisas arqueológicas focadas na cultura romana, como nessas imagens da Espanha, em Sevilha, com estudo de ânforas e na manufatura e comercialização do azeite, você já começava também a desempenhar um papel relevante como um difusor da ciência arqueológica, mesmo de maneira mais ampla, assim, para a sociedade. e notadamente a sua publicação, que foi a primeira edição lá do livro Arqueologia, em 88, foi a obra que ainda hoje é responsável pela iniciação de muitas pessoas na arqueologia. O que motivou o seu anseio em atingir um público mais amplo, não só o público acadêmico, e qual foi o impacto dessa obra na sua vida, não só pessoalmente, mas academicamente, como isso te projetou para o grande público? Bom, esse livro acho que tem a ver com um momento editorial muito rico daquela época também, porque na década de 80, com a anistia de 79, depois o fim do governo militar em 85 e a Constituição, que é bem do ano para o livro, nós temos uma liberdade para poder produzir, que antes era muito mais restrita. E as editoras, elas perceberam uma falta de manuais em português, não, não só em português, em português, mas escritos por brasileiros, porque livros traduzidos sempre é mais fácil, se traduzir um livro inteiro, mas havia essa falta. Então, a editora brasileira com a coleção Primeiros Passos, e tudo é história, e a editora Ática, que é essa daí, com a coleção Princípios, ela começou a publicar livros pequenos para que o aluno pudesse ler em pouco tempo, comprar baratinho e que condensasse o assunto, um assunto qualquer, digamos, pelo menos na área de humanidades, no sentido amplo, filosofia, psicologia, tudo, então, no caso, eu fui, entrei nessa onda, quer dizer, eu fui contactado pela editora para escrever um volume nessa coleção, porque eles estavam com uma, já tinha muitos volumes nessa coleção, e então, eu propuse, fui eu que propuse esse tema, a teologia, porque me pareceu que justamente faltava alguma coisa que fosse introdutória de acesso para o nosso público, porque nós tínhamos só livros ou mais, bem mais profundos como o Moberg, que é um livro que da época, mas muito mais difícil, muito mais profundo, então, eu resolvi fazer e eles aceitaram a ideia, e aí o livro, ele já demonstra um pouco, assim, a minha preocupação com aspectos políticos, aspectos sociais, eu fiz questão, naquela época, eu era muito jovem, mas eu já fiz questão de pôr referências como, por exemplo, a Kant, que é um filósofo, no qual ele fala, faz uma provocação, a favor da pessoa raciocinar e não simplesmente receber a mensagem, seguir o caminho dos outros, também citei o Richard Wilk, que continuo citando até hoje, que é um neyanista americano, que falava no artigo dele que os estudos sobre os maias nos Estados Unidos podem ser seguidos a partir da capa da revista Time, quer dizer, a pessoa está com a preocupação na guerra do Vietnã, então, é a guerra civil que explica as cidades maias, ou então, o problema ecológico, é esse o problema dos maias. Então, é assim, e tem um capítulo que se chama Arqueologia e Poder, mais adiante, em que justamente eu falo algo que estava sendo falado ao mesmo tempo pelo Shanks e Tilly, na Inglaterra, que eu falo lá naquele momento, eu falo que Arqueologia pode ser conhecimento do antigo, mas conhecimento do poder, que é exatamente o que estava dizendo na mesma época o Shanks e o Tilly, naqueles dois livros deles, Revolucionários, daquela época, em que eles vão justamente questionar bastante Arqueologia Neutra, Arqueologia Científica, Arqueologia Factual, etc. Então, bom, esse é para explicar o livro. Agora, quando você falou de recepção, eu acho que a recepção na época foi assim, as pessoas que estavam já no meio seguramente nem se deram ao trabalho de ler esse livro, ou muito menos, porque eu era um ilustre desconhecido e, além de ser um ilustre desconhecido, estava escrevendo um manual. Então, eu diria assim que, na época, ele não teve repercussão nesse sentido de que outros colegas, colegas não, porque eu estava iniciando, mas outras pessoas. Então, o que eu diria a você é o seguinte, que o fato de que não havia livros introdutórios e o fato de que o livro também apresenta esse panorama um pouco diferente, não tanto cientificista, mas político, politizado, social, eu acho que isso é que depois, com o passar do tempo e até hoje, porque ele foi depois editado, revisado pela editora Contexto, na segunda, numa edição diferente, mas, de qualquer maneira, é baseado nesse, eu acho que é isso, o mundo mudou e mudou um pouco no sentido do que estavam anunciado brevemente nesse livro, porque ninguém falava em arqueologia como política, hoje é uma coisa que, se você ver em qualquer live dessas que você está fazendo, isso aparece lá, as meninas que falaram na sexta-feira passada, mas são exemplos, falando do papel da mulher, exclusão da mulher, então, são questões que não existiam, né, então, eu acho que eu tive também sorte, digamos assim, de que isso depois, transformar-se do mundo e do mundo arqueologia, porque não é só arqueologia, o que mudou foi o mundo, e aí mudou também a arqueologia, então, eu diria isso para você. Perfeito. Professor, agora eu vou abrir um primeiro bloco de perguntas, só queria avisar o público que para a gente poder manter o dinamismo da live, a gente vai responder três perguntas agora nesse primeiro bloco, continua com a entrevista e logo em seguida, mais à frente, a gente vai ter um outro bloco, tá bom? Então, a gente começa com a pergunta do Cláudio Carlan, né, qual o contexto da arqueologia no Brasil na última década, Carlan da Unifal, Minas Gerais? Olha, é uma pergunta muito boa, porque eu acho assim, a exceção desses momentos mais recentes aí que nós estamos vivendo e que não sabemos como, quais serão os desfechos, né, desfechos, eu sou muito, sempre fui muito otimista em geral e particularmente no caso da arqueologia, pelo que é o seguinte, eu vejo da seguinte maneira, desde a democratização, nós tivemos uma crescente preocupação social, cultural, diversidade e também ambiental, a legislação ambiental, ela acabou gerando, felizmente, a preocupação patrimonial também, patrimonial na esteira do ambiental, e com isso surgiram, já na década de 90, diversas empresas que atuam no licenciamento ambiental, isso fez com que a arqueologia, nesse tempo, quando eu iniciei, isso não existia, era basicamente pesquisa científica, muito poucas, financiamento, então, de órgãos de financiamento, hoje em dia, então, essas últimas décadas, não só a última, maria de todas, você teve uma explosão de informações e de trabalho de campo, e que eu acho que isso ocorreu no mundo, não é só no Brasil, mas no caso do Brasil, especificamente, eu acho que isso significou uma explosão de informações, então, essa é a primeira coisa, a segunda coisa é o aspecto, você falou, na última década, é a arqueologia histórica, a arqueologia histórica, nesse período, só foi aumentando a sua participação no total, porque nós temos uma infinidade de vestígios históricos, mais ainda, pelo fato de que esses vestígios históricos se referem a problemas atuais, então, por exemplo, escravidão, a cultura afro-brasileira, mulheres, indígenas, então, quer dizer, são problemas que estão conosco no século XXI e que, portanto, você encontra nesse passado histórico, digamos, recente, dos últimos séculos, então, acho que essa é uma outra característica importante desses tempos recentes. E na última década, para que a resposta a pergunta foi da última década, da última década, eu acho que houve temas que antes estavam, ainda não tinham aflorado, como eu, por exemplo, como eu havia dito, não é que não havia aflorado, estavam ainda muito iniciando, como a arqueologia do gênero, entra, por exemplo, teoria queer, e aí você tem números de revistas todas dedicadas a questões desse tipo, que são coisas mais do passado, bem recente mesmo, e que eu acho, assim, que isso remete à nossa realidade, são inquietações do nosso presente que estão, naturalmente, indo para esse passado, que eu acho que é normal e é até muito bom. Nossa próxima pergunta do Ricardo Souza, qual a importância entre a arqueologia histórica e a ressignificação da memória entre alguns grupos, tais como os escravos negros do Brasil, no período colonial e imperial brasileiro? Então, eu citei, acho que isso é fundamental, a arqueologia histórica para, por exemplo, o tema aforo, é fundamental, porque nós temos, primeiro, a documentação escrita, ela é enviesada, ela pode ser lida contra pelo, tem sido feito assim, naturalmente, mas, de qualquer maneira, ela é produzida, normalmente, não é pelo próprio escravo. Então, a arqueologia permite que você tenha outras informações, fora desse quadro narrativo dominante, digamos assim. Esse é um ponto. O segundo ponto é que essa a cultura afro-brasileira nos enseja uma questão teórica também, que é a questão da interpretação do passado brasileiro como sendo puro ou impuro, branco, negro, índio, quer dizer, então você tem o modelo, os modelos que são herdados do século XIX e início dos XX, são os modelos racialistas, que falam em raça branca, superioridade cultural, a culturação do índio, do negro, do italiano, de qualquer um que vem para cá, quer dizer, então você tem o modelo culturalista, racialista, modelo acupressivo, de aculturação, de assimilação e você tem uma série de outros criticando isso, como por exemplo a transculturação, a ideia de que é mestiçagem, de que é tudo mestiço, de que é tudo, não existe imposição sem resistência e troca, aí troca, mesmo que desigual, isso não significa que não haja exploração, na revista, mas ela produz efeitos também, no dominador e tal. Então, eu acho que esse tema é fundamental para que os próprios contemporâneos, nós, em geral, mas os afro-brasileiros, os indígenas e de tudo mais, todos nós tenhamos isto, a arqueologia como um instrumento, um instrumento de luta, digamos assim, pelo reconhecimento da diversidade humana. Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, eu lembro que numa SAB de Belém, eu, que houve uma iniciativa de que houvesse uma mesa com um indígena, não um arqueólogo, um indígena, né, e eu saudei essa iniciativa de ter, pela primeira vez, um indígena, porque já tinha, eu tinha experimentado isso no Congresso Mundial de Arqueologia muito antes, mas aqui não havia isso, até aquela ocasião. e eu, na minha fala, eu disse que era muito bom e que eu, como tenho antepassados indígenas, eu achava importante que eu também sou arqueólogo, eu sou arqueólogo e tenho antepassados indígenas. E isso, algumas pessoas vieram me falar assim, não, você não podia ter dito isso, porque você não é índio, né, você não é índio. Então, quer dizer, por quê? Porque o índio, você associa, cadê o seu sobrenome indígena? Não tem. Mas ninguém tem sobrenome indígena, né? Então, os seus nomes são todos portugueses, italianos, espanhóis, sim, é assim tudo, vai no Peru, vai no México, é tudo assim. Quer dizer, então, há um apagamento das origens, das origens, não só biológicas, né, étnicas, assim, do sangue, mas culturais. O Brasil é composto de uma mescla cultural imensa, então, quer dizer, isso tudo desaparece se você não vai atrás. Então, eu acho que a arqueologia não é a única, mas ela contribui para isso. E outra coisa também, eu acho que ela dá a substância objetiva, né, quer dizer, mostrar como que a senzala estava localizada, como é que se controlava, por exemplo, eu trabalhei com os portos clandestinos no litoral norte, no litoral sul fluminense, que é por onde, ali perto de Angra, por onde os escravos eram trazidos ilegalmente, porque desde 1850 nós podíamos, os navios não podiam aportar, mas continuavam vindo escravo. Como? Nesses portos ilegais. Então, esse é um exemplo, eu fiz esse trabalho com a Nancy Vieira Oliveira da UERJ. Esse é um exemplo que eu estou dando, de como você pode dar visibilidade à Luciana, que falou aqui na sexta-feira passada, ela também trabalhou com isso, com vestígios dos afro-brasileiros esquecidos. Então, eu acho que isso é muito importante no papel da arqueologia. Nossa próxima pergunta do Yuri Barros fala, boa noite, professor Funari, como o senhor avaliou o cenário para a arqueologia levando em consideração o contexto anti-ciência que temos vivenciado. Oi, Yuri. Bom, realmente é uma questão de cotidiano. Nós somos, como arqueólogos, historiadores, somos sempre os menos indicados a tratar do presente e principalmente do futuro. Então, nós temos muita dificuldade de prever o futuro. Os únicos que prevem o futuro são os economistas e em 100% dos casos preveem errado. Então, eu não posso dizer nada ali do futuro, mas o que eu posso dizer no momento, é o meu diagnóstico, é que essa questão do contexto anti-ciência no Brasil é particular, mas não é só no Brasil. No momento, nós estamos vivendo um momento de crise, né? E anti-ciência no Brasil. Mas se nós formos observar, em outros lugares também, nos Estados Unidos, com o Trump, em países europeus. Então, você tem uma contestação à ciência que advém de diversas frontes. Por exemplo, alguns grupos criacionistas, coisas desse tipo. Mas, eu acho que a principal explicação que eu dou, assim, é uma questão estrutural da globalização e, digamos, da exclusão social. Quer dizer, as pessoas que estão sendo trituradas por um sistema em que as pessoas não podem, não tem mais emprego garantido, principalmente se você não tiver alta qualificação, então, significa que as pessoas nos países, em todos os países, não é só no Brasil, nem nos Estados Unidos também. as pessoas sem qualificação elas não têm muita condição de, não têm muita perspectiva. Então, isso alimenta nacionalismo, xenofobia, nacionalismo e xenofobia, racismo, são coisas correlatas. E de esquerda ou de direita? Não digo que seja só de direita, porque entre os movimentos aí você tem uma coisa muito ambígua, às vezes. Em muitos casos é ambíguo você separar uma coisa da outra. O movimento dos caminhões, camisetas amarelas na França o ano passado, só parou agora por causa do coronavírus, eles é um movimento que ninguém sabe dizer se é de direita ou de esquerda, é um movimento populista, contra os estrangeiros, a favor da França, nacionalista, então, mas não é propriamente de extrema-direita e nem é de esquerda. Então, assim nós vimos na Itália também, com o movimento de cinco estrelas. Bom, então, o que eu acho? Eu acho que é um problema infelizmente mais sério do que só uma coisa momentânea que estamos vivendo aqui, da anti-ciência. Agora, mais especificamente, vamos para ser otimista, eu sou um otimista inveterado, eu acho o seguinte, que isso é um momento dessa crise, de uma crise de que as pessoas não se encontram, não encontram o lugar, elas estão sendo jogadas para fora, mas eu acho que a tendência é que, pelo menos, aí já estou me aventurando no futuro, que eu falei que não diria, acho que a tendência é uma revalorização da ciência porque o próprio capitalismo depende da ciência. Segundo a maior potência capitalista do mundo é a China. Capitalista porque as relações lá são capitalistas, as relações de propriedade, de venda e tal. Então, e na China há um alto investimento em ciência, na ciência no sentido geral, não só a ciência hard science, também na soft science. Então, eu acho que não tem como não ser revertido isso. Agora, quando, como, aí é mais difícil porque não temos como. Perfeito. A gente volta daqui a pouco com outro bloco de perguntas. Por ora, a gente continua com a nossa entrevista. E aí, professor, eu queria agora saber que eu acho que você, como você comentou aí do livro Arqueologia, já mostra que você já estava querendo buscar uma discussão teórica. Então, nessa transição das décadas de 80, 90, é possível perceber esse seu interesse em escrever sobre teoria arqueológica e sobre essa realidade brasileira. Foi nesse momento que você criou as conexões com a arqueologia histórica, essa arqueologia histórica dita do Novo Mundo, voltada ao estudo dos efeitos do capitalismo? E como você enxergava a produção nacional naquele momento em paralelo com o que estava sendo realizado lá fora? Bom, exatamente. Quando eu fui à Inglaterra para fazer um doutorado, levado, ajudado lá pelo professor Simon Kaye, que era jovem, mas já era professor, quem me foi o grande mentor lá foi o professor Peter Uckham, que vocês veem numa foto aqui no seu obituário, então ele já estava velhinho, mas que eu conheci quando ele estava hoje na década de 80 em Southampton, depois em Londres, e ele foi um grande patrono, não só de mim, ele foi um patrono de muita gente, mas no meu caso em particular, ele me recebia na casa dele, ele, esposa, eu ficava lá, era uma maravilha, ele me deu um apoio total, mas ele foi sempre um espírito extremamente crítico, sempre preocupado com os índios, com os índios nativos, com os povos nativos, então, eu diria assim, usando um termo humanista, um homem muito interessado em tudo que é do povo, da cultura, bom, de qualquer maneira, o professor me incentivou conversando comigo, como eu ficava na casa dele, conversava, e a arqueologia no Brasil? Aí eu ia contando da situação do Brasil, e ele, a primeira coisa que ele fez, foi um dos primeiros artigos que eu publiquei em inglês, se não o primeiro, em 89, se não me engano, foi sobre a ditadura e a arqueologia no Brasil, porque ele me falou assim, mas por que você não fala, isso tudo que você está me falando aqui, por que você não escreve? Aí eu falei, mas como? E aí ele me fez escrever, esse primeiro e o segundo, que eram sobre a arqueologia e ditadura aqui no Brasil. E ele me apresentou a milhares de pessoas lá, não só na Inglaterra, porque ele recebia na casa dele pessoas do mundo todo, da Polônia, de todos os lugares. E eu, então, ele me incentivou a ir para a arqueologia, para a política da arqueologia no Brasil, na América Latina, no mundo. Levou a ideia de que, bom, arqueologia não é só isso que você faz, essa sua tese, é muito interessante, mas é uma tese acadêmica que pouca gente vai ler, vai dizer assim, basicamente isso. Então, ele me disse, não, você tem que ir para esse outro lado. E eu fui mesmo, eu fiz parte do Congresso Mundial de Arqueologia durante muitos anos, ocupei diversos cargos lá, representei a América Latina, representei, depois fui secretário do Congresso Mundial de Arqueologia. Então, esse foi um, ele foi muito importante para que eu entrasse, também, eu escrevesse para o professor Orson. Tudo começou da seguinte maneira, o professor Orson, eu sempre tive interesse também em teoria. Então, quando eu estou estudando a questão das relações sociais, exploração, eu vi lá, Orson, achei numa revista, Orson, escravidão nos Estados Unidos. Comecei a ler, li diversos artigos dele. Quando eu li, falei, bom, vou arriscar, vou escrever para ele. Escrevi, papel, escrevi, começamos a manter, ele mandou separatas, que era a maneira que na época existia. Ele mandou separatas, mandou o livro dele, que ele já tinha, sobre o sistema de trabalho depois da escravidão nos Estados Unidos, os negros. Isso tudo, como eu digo, no final dos anos 80. Então, esse foi o momento. E o professor Unclo foi importante porque um grande amigo do professor Orson é o Larry Zimmerman, que foi presidente do Congresso de Mundial de Geologia e que durante um tempo nós convivemos juntos na casa do professor porque ele tinha uma casa, ele não tinha filhos e a casa dele tinha diversos cômodos. Então, houve um momento lá em que o presidente Zimmerman e eu compartilhamos. E ele era muito amigo do professor Orson. E o Zimmerman foi um grande defensor, primeiro dos indígenas nos Estados Unidos, arqueologia indígena, e depois a arqueologia e os sem teto. Arqueologia do sem teto e trabalhar com as pessoas que são sem teto. Então, eu entrei em contato com o Orson por esse e-mail e foi daí que, nesse contato, eu recebi, mandar, eu mandei as minhas coisas que não eram propriamente da área dele, o que eu tinha em inglês, no caso ali sobre o Brasil. E aí, então, ele me propôs que fizesse uma escavação no Brasil de um círculo afro-brasileiro. E eu falei, não, ótimo, vamos fazer isso aí, tá, tá, tá. E aí, nós fomos conversando, ele veio aqui, primeiro, uma vez, visitar, para decidirmos o que fazer e decidimos, em vez de fazer o que ele tinha feito nos Estados Unidos, que era ir em fazendas, estudar fazenda escravista, nós achamos que o caso seria justamente de uma coisa que nós temos uma riqueza única, que são os quilombos. Então, aí, dos quilombos, e dos quilombos, o quilombo mais importante, que é o quilombo do Palmares, dos Palmares, a cidade de União dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas. Então, nós montamos um projeto, ele, vocês veem as fotos da cerâmica, de cerâmica encontrada lá, do professor Orson, numa trincheira, e uma capa de um livro do século, isso, professor Orson, na trincheira, a capa do livro do século XVII, à esquerda, e que, de qualquer maneira, a única margem histórica, mas que não foi feita lá, foi feita na Europa. De qualquer maneira, o que interessa é que ele montou um projeto, nós montamos um projeto, mas ele apresentou para o National Geographic Society, conseguiu a verba, e com isso, eu também já tinha um amigo, um amigo, quer dizer, um colega, um professor britânico que eu admirava muito, que eu já tinha conversado bastante quando eu estive em Londres, que era o professor Michael Rowlands, que escreve sobre um monte de coisas, mas, entre outras coisas, sobre a cultura africana, africana, na África, eu conversei com ele, e nós fomos, então, uma equipe, em que éramos o professor Orson, o Rowlands e eu, e nós tínhamos também, fez parte dessas primeiras escavações, o Paulo Zanettini, eu até, ele ficou de me mandar umas fotos, mas ele falou que o computador deu um problema e ele não conseguiu, mas o Paulo foi conosco, e o Paulo, vocês sabem, ele é um fanático por registro bem feito, então ele tirou muitas fotos, ele deve ter filmado, ele tem muito material daquela ocasião, então o Paulo foi junto também, ele ficou interessado, eu falei, vamos lá, e, portanto, essa pesquisa, ela, ela, surgiu desse contexto, nós fizemos, achamos lá, material na Serra da Barriga, que a Serra da Barriga fica no município de União dos Palmares, nós tivemos, exatamente aqui, é um mapa mostrando os outros quilombos que não foram localizados, localizada é a Serra da Barriga, que fica na cidade de União dos Palmares, e que justamente nós conseguimos encontrar evidências, principalmente, dessa, do que nós consideramos como uma cultura mesclada, indígena e africana e portuguesa, portuguesa ou colonial, porque o que nós vimos é que essa população, ela, apesar de ser feita de refugiados, de negros refugiados, ela compreendia, seguramente, pessoas de outras origens, principalmente índios, índias, né, porque quando eu falo que eu tenho antepassado índio, naturalmente, como as pesquisas genéticas também provam, provam, quer dizer, mostram, em geral, 90% desses antepassados índios são índias, meus antepassados, os antepassados de todos nós que são índios, são índias, porque as pessoas vinham para cá e se casavam com as nativas, né, então, no caso aí, nós encontramos evidência de cerâmica indígena, o que deve ser muito provavelmente ligado à questão da presença de indígenas que conheciam o lugar, cerâmica vidrada feita provavelmente na costa pelos colonos, porque isso significa que havia contato entre a costa e os colonos, não só os proprietários que eram combatentes, mas também havia sempre contatos ilegais entre os quilombolas e a população local, chamados colonos, aquelas pessoas que não eram nem os proprietários rurais, nem eram escravos. Então, essa pesquisa, ela foi importante, contamos ainda com o Clóvis Moura, Clóvis Moura, não sei se muitos devem conhecer, porque o Clóvis Moura foi um grande estudioso da cultura negra e do movimento negro, ele foi parte do movimento negro, foi um clássico, o Clóvis Moura, e eu também entrei em contato com o Clóvis Moura e convidei para ir, e ele participou também do campo, não escavando, mas nos acompanhou lá. Então, o Clóvis Moura, que eu havia lido muito, porque justamente quando eu fui estudar Palmares, eu li uma bibliografia especializada sobre o tema, e o Clóvis Moura era um dos grandes especialistas, e ele, portanto, também participou desse campo. Então, o que eu posso dizer a você é que, digamos assim, foi um momento único, eu acho que também o fato do Zanettini ter ido a posterior, eu vendo, é interessante, porque depois o Zanettini fará o trabalho que é um trabalho muito interessante lá na, com, na comunidade de Canudos, na comunidade dos revoltosos de Canudos, e então irá pegar um outro momento de uma revolta, no Nordeste, no caso, mas tem uma outra revolta que era o caso dos Canudos e a repressão, como é que foi feita. Então, veja que não, não, não são casuais. A pesquisa teve resultados muito interessantes, tanto que cunhou um termo que é República de Palmares, você poderia comentar um pouco sobre isso? É, então, isso aí, nós temos, eu tenho alguns textos que falam sobre isso, porque República era um termo do século XVII, esse Palmares está no século XVII, ocorreu no século XVII. No século XVII, a palavra República era utilizada para significar algo que, hoje, nós chamaríamos de Estado, não significa República por oposição à monarquia. Por isso que havia reis, como o próprio Zumbi, o Ganga Zumba antes e depois Zumbi. Quer dizer, República significa um conjunto de comunidades, esse era o nome da República, como havia República de Veneza e tal. Quer dizer, um governo, digamos assim, o governo a gente não sabe como é, mas, de qualquer maneira, os portugueses e os reis deram esse nome por isso. isso gera muita confusão porque as pessoas pensam que era uma república no sentido moderno. Isso não existia ainda porque a república no sentido moderno é do século XVIII. Muito bom. Eu queria, aproveitando a questão da pesquisa de Palmares, eu queria saber como foi que repercutiu, tanto que essas imagens que eu estou colocando aqui, elas saíram na super interessante de 1995. Eu queria saber como repercutiu a pesquisa na época e como você acredita que hoje essa pesquisaria causaria impacto. lembrando que essa pesquisa houve continuidade por outros pesquisadores, a gente tem o Scott Allen que pesquisou, a Aline Vieira junto com você escreveu até um livro como a Aris ontem e hoje, mas essa pesquisa ela teve esse cunho pioneirista de pegar um evento oficial, dentro de uma história oficial e revisitar com um olhar mais crítico, um olhar da arqueologia para entender as coisas através da materialidade. eu queria saber um pouco sobre isso, como repercutiu e como seria hoje em dia se você acha que seria diferente daquela época. Bom, antes vou deslembrar, vou dizer uma coisa que preciso mencionar também. Contamos com o apoio naquela época do laboratório do Centro de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal da Lagoas comandado à época pelo professor Zezito de Araújo que nos ajudou também, esteve no campo e nos ajudou muito o Zezito de Araújo. Bom, o seguinte, a repercussão dá dois aspectos. Eu acho que a repercussão na imprensa você está pondo aí ou saiu em diversos jornais e tudo e acho que foi muito bom, muito importante, embora nem sempre o que a gente explicava para os repórteres tenha sido bem interpretado, porque isso é normal. Uma vez, justamente nessa ocasião, saiu uma reportagem na Isto É em que procurando criar controvérsia dizendo que os líderes do movimento negro não testam o que eu havia dito. Só que é o seguinte, o que eu havia dito? Eu havia dito para o repórter, explicado a ele, que a escravidão dentro de Palmares havia escravidão, pelo menos de acordo com as fontes. Eu não encontrei nenhuma evidência de escravidão, nós não encontramos. Mas o que interessa é que eu dê essa informação para ele de que no século no século XVIII, no XVIII não, no XVII, não havia ideia de abolição da escravatura em nenhum lugar do mundo. E, portanto, não tinha sentido você falar em abolição da escravidão. Não existia o conceito de movimento anti-escravidão abolicionista. E nós sabemos das fontes, supostamente informação correta, não sabemos, de que eles tinham um sistema de resgate. Se você ia para lá fugido, você, para ser aceito, se você fosse lá fugido, você era escravizado. Ah, mas por quê? Foi um motivo muito simples, porque, se não, podia ser um espião. O motivo é muito simples. Então, você tinha que levar uma outra pessoa com você. Eles só aceitavam pessoas que estivessem acompanhadas para evitar, pelo menos é o que as fontes nos dizem, evitar espionagem. Porque, é lógico, se você recebe qualquer um que chega, você pode ter o espião que vai dizer, eles estão em tal lugar, a maneira de entrar lá é assim, assada, etc. E, como eu disse, é uma informação básica, que é que em todas as sociedades africanas havia escravidão, como no resto do mundo, aliás. Então, eu acho o seguinte, que esse é um problema que nós todos, arqueólogos, todos os cientistas, as arqueólogas, somos nós, arqueólogos, a gente se enfrenta, porque nós ficávamos falando para o jornalista informações que nos parecem óbvias, e que o jornalista pode achar uma grande revolução. Vou no exemplo essa que eu estou falando, que a escravidão, até o século XVIII, ninguém nunca tinha contestado a escravidão, e que, portanto, ter escravo, mas já fora isso, agora vamos voltar ao que interessa, que isso aqui é um episódio apenas. A repercussão no meio acadêmico estrangeiro foi tremenda, e até hoje, se nós formos olhar, porque vocês vão olhar numa bibliografia internacional de história da escravidão, da história dos afro-americanos, esse trabalho é mais citado do que qualquer outro sobre Palmares, do que qualquer outro escrito por brasileiro. Então, quer dizer, nós temos muitos bons historiadores, especialistas em Palmares. Temos muitos livros de historiadores sobre Palmares e são muito bons. No entanto, em termos de inglês, notícias, notícias não, de academia internacional, a primeira fonte de informação são as nossas publicações sobre Palmares. Então, isso para dizer assim para você, eu acho que isso demonstra que teve um efeito acadêmico internacional estupendo e acho que de visibilidade para o tema, que Palmares, embora seja muito importante aqui no Brasil, não tinha antes, fora, em línguas estrangeiras, em língua universal ou em inglês. Acho que esse é o ponto. Agora, com relação a, digamos assim, a continuidade dos trabalhos, eu acho o seguinte, que esse trabalho especificamente lá, ele teve um, esse caráter estratégico, uma coisa assim de alta visibilidade. Mas o que nós temos depois, na década 90, 10 e 20, 0 e 10, né? 2000, 2010, foi uma diversificação do estudo de quilômetros, dos afro-brasileiros em geral, a pré-antropologia, mas especificamente de quilombos, porque tudo começou, na verdade, não foi comigo, começou com o Carlos Magno Guimarães, Carlos Magno Guimarães, que eu também li, contatei, conversei, sempre fui amigo dele, ele começou antes, na década de 70, com os quilombos mineiros. Então, ele que foi o pioneiro no quilombo, no Brasil, digamos assim, de quilombo arqueológico, quero dizer. De qualquer maneira, hoje em dia, nós temos muito mais gente estudando, inclusive quilombo, pelo Brasil afora. O próprio Zanettini trabalhou lá em Goiás, eu estive também orientando lá. Então, acho que o panorama se expandiu muito. E acho que não dependeu tanto, não é que nós fizemos isso, eu acho que o contexto favoreceu, como eu tinha dito antes, o contexto de democratização, de ascensão das pessoas, da visibilidade, da diversidade, de comportamento, acho que é isso que levou a que tivesse essa repercussão. E agora eu vou chamar novamente um bloco de perguntas, por conta até do horário. Primeira pergunta que a gente tem é do Bruno Cacebi Peçotti, que pergunta, professor, que sugestões o senhor daria para que pudéssemos estabelecer um diálogo mais efetivo entre a arqueologia e a história nos cursos de graduação? Olha, Bruno, a pergunta é muito boa, porque o que acontece é que com a crescente especialização acadêmica desde o século XVIII, mais especificamente aqui nas últimas décadas no Brasil, no mundo, e no Brasil também, nós temos um paradoxo, que é o seguinte, todo mundo, existe uma ideia, uma tendência à transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, cursos, cursos não, programas de pós ou outros que sejam interdisciplinares, transdisciplinares, que juntem pessoas de diversas áreas, mas, por outro lado, os programas de pós em geral são específicos, as áreas do CNPQ são específicas, os financiamentos são específicos, então, isso significa que, por outro lado, você tem que ser cada vez mais fechado, quer dizer, o história é só história, a arqueologia é só arqueologia, a antropologia é só antropologia, línguas indígenas é outra coisa, então, quer dizer, você tem uma segmentação deletéria e que é difícil de romper, eu acho que, quando eu disse que citei logo de início que a Raiga sempre enfatizava muito essa questão de fazer tudo, qualquer um que aparecer, eu tinha que seguir o curso estava sendo dado, é porque, justamente, a ideia dela está certa, a ideia de que você tem que conhecer diversas coisas a respeito, no mínimo, do seu objeto ou até fora do seu objeto, para você entender de um assunto, então, se você está estudando o período colonial, tem arqueologia, tem história, tem antropologia, tem linguística, tem letras, literatura, são todas as coisas que se referem ao mesmo à realidade, bom, isso é o plano, essa é a ideia que eu acho que é boa, agora, como fazer isso? Isso é muito difícil, porque, justamente, o que se cobra do curso de graduação, cada vez mais, infelizmente, é que ele seja especializado, quer dizer, você tem que ser, ter só a história, só a arqueologia, filosofia, eu mesmo, quando entrei na Unicamp como professor, os alunos seguiam filosofia, geografia, tinham filosofia e geografia no curso, na grade, depois, isso foi tirado, não, eles vão perder tempo fazendo geografia, antropologia, geografia e filosofia, então, o que eu acho que é um movimento que é difícil, porque, justamente, é um desafio no seguinte sentido, o aluno que tiver a ambição de prosseguir os seus estudos, talvez é outra coisa, na graduação, eu acho difícil, porque não depende do aluno, depende a não ser quem ele vá individualmente, mas, depois, a pessoa que tem cada formação mais variada, ela tem uma visão muito mais ampla, se vira melhor, então, eu acho que, para a formação da pessoa, para uma carreira acadêmica, eu acho que ajuda muito essa circulação. Próxima pergunta, do Avelino Gambin Jr., ele pergunta, boa noite, professor Funari, gostaria de saber quais são as referências básicas para quem tem o interesse no campo da arqueologia histórica? Bom, eu diria o seguinte, existem alguns bons livros manuais de arqueologia histórica, há um em português que está disponível na internet, que eu coloquei, acho que coloquei, na academia.edu, que é um livrinho que ele escreveu, que eu traduzi aqui para o Brasil, que chama-se Arqueologia Histórica, esse livro está em português, tem uma versão também em castelhano traduzida pelo André Saranqui, e esse não existe em inglês, ele publicou uma coisa especial que escreveu para nós. Esse é um livrinho já antigo, da década de 90, mas nós temos alguns livros, outros, livros em língua estrangeira, temos muitos, sobre arqueologia histórica. agora, eu ia dizer o seguinte, acho que há duas questões, como a questão que sempre surge é quais são as grandes divergências, eu acho que há uma vertente, que o professor Orser é um dos principais representantes, que há uma vertente do capitalismo, história do capitalismo, história do capitalismo e da expansão europeia, e isso ele desenvolve muito bem nos livros dele, que tem muitos bons livros em inglês, sobre essa ideia de que o capitalismo domina o mundo, a presença de 1415, e, portanto, o mundo se europeiza e se conecta cada vez mais. Essa é uma perspectiva. Outra perspectiva na qual eu estou, embora me dê muito bem com o Orser, ele goste também da explicação dele, das teorias dele, da globalização, é a ideia de que a arqueologia histórica transcende a modernidade, ela se refere a todas as sociedades que têm escrita. nós publicamos um livro em 1999 chamado Arqueologia Histórica de Volta da Borda, Back from the Edge, e que esse livro ele vai atingir, tem atividade, ideia de média, moderna, não tem distinção de período, o que importa é a presença de fontes escritas e documentação material. Isso tem outros também, o Barbara O'Leary nos Estados Unidos e outros que foram nessa mesma linha. o David Small. Então, o que que interessa aí, na minha opinião, é que as duas coisas têm seus lados positivos. O lado do capitalismo, ele pega um aspecto essencial, que é esse, as comunicações tornadas por meio da mercadoria. Acho que é fundamental e isso não tem como negar. Agora, por outro lado, o fato de você ter documentação material e escrita permite que você faça ligações entre períodos completamente diferentes. o David Small, que está no nosso livro, nesse livro que eu citei, e é um grande estudioso americano, ele tem muitos estudos sobre a Grécia Antiga, a Arqueologia Histórica da Grécia Antiga, mas ele mostra como a leitura da Arqueologia Histórica moderna ajuda a entender a Grécia Antiga e vice-versa. As duas, uma ajuda a entender a outra. Então, veja, eu acho que, portanto, é estar aberto a essas diferenças de perspectiva que não são excludentes. Nós temos muita tendência à igreja, igrejinha. Se eu sigo tal autor, não sigo tal autor. Não. Eu acho que isso é uma distinção falsa porque, no fundo, assim como todas as disciplinas se relacionam, as teorias também. São aspectos da realidade que são complementares. Próxima pergunta da Miriam Cazeta. Qual a sua perspectiva sobre o ensino formal da Arqueologia no contexto atual de ensino-aprendizagem à distância? Aproveitando agora que a gente está também usando uma ferramenta dessa. Bom, Miriam, eu acho o seguinte, nós temos que fazer limonada do limão ou fazer uma batida do limão com o limão, né? Quer dizer, é o seguinte, é lógico, falar em arqueologia sem ter o contato com o artefato ao vivo e a cores, você podendo sentir quanto que ele pesa e tudo isso. Como dizia a Heide, ela dizia para mim que o professor dela lá na França, ele brincava falando assim que ele pegava e mordia o pedaço de cerâmica para poder analisar. Quer dizer, de qualquer maneira, é lógico, essa materialidade é intransponível, intransponível, então não tem como evitar. Mas, por outro lado, o contato à distância, as leituras e os contatos assim são muito proveitosos, porque eu acho o seguinte, hoje em dia nós temos acesso a palestras de pessoas do mundo todo e todos de palestras, temos entrevistas, como é o caso do programa que o Felipe mencionou, que eu dirigia lá, o Diálogo Sem Fronteira, que são palestras, são entrevistas de pessoas sobre diversos temas, inclusive tem diversas que são de arqueologia naquele programa, então quer dizer, isso tudo você pode fazer em casa e mais, fazer com outras atividades, você está fazendo comida, você está fazendo ginástica e você está ouvindo ou vendo um programa, um programa, informações, por exemplo, informações sobre sobre o... se você está interessado nos maias, tem uma quantidade imensa de informações sobre os maias e tal, sobre filmes, documentários, então, eu acho que tem... Miriam, nós temos que ir por essa linha e tentar observar o que que nós podemos fazer na situação. Beleza, então a gente volta para a nossa entrevista, daqui a pouco a gente faz mais um bloco aqui de perguntas. Na década de 1990, essa sua intersecção, professor, de discutir a arqueologia histórica de um cunho mais crítico com a revisão da própria teoria arqueológica tornaram-nos um dos principais protagonistas da arqueologia histórica nacional, o que também projetou internacionalmente, exemplo também em pesquisas como você citou de Palmares que tiveram esse papel. já puxando no paralelo uma ligação com a live anterior, com o Gilson, que ele fala que você é o arqueólogo brasileiro mais citado no mundo, você imaginava que teria tomado essa proporção e já queria também puxar um paralelo, como era que estava e se encontrava a arqueologia histórica na década de 90? bom, o seguinte, eu acho que felizmente, com o passar do tempo, os arqueólogos brasileiros, assim como outros tantos que, outras tantos cientistas brasileiros, eles tiveram essa possibilidade de ter contato cada vez mais intenso com o estrangeiro. Então, foi, como é que eu poderia dizer, graças à CAP, CNPq, etc., os programas de pós, as pessoas têm tido muito mais possibilidade de contato com o estrangeiro. e hoje em dia nós temos muitos brasileiros arqueólogos que têm projetos no estrangeiro, como, por exemplo, Pellini, que tem um projeto no Egito, para citar apenas um, entre tantos. Então, felizmente, isso se expandiu muito. Então, você citou que eu fazia isso no início, mas, hoje em dia, felizmente, muitos fazem e publicam no estrangeiro e tem um visibilitário o Brasil e a arqueologia brasileira, inclusive temas brasileiros, mas não só. Então, esse é um lado. Agora, com relação à década de 90, no Brasil, que é o que você está citando, eu acho que houve, começou essa mudança, justamente, eu disse, na década de 90, com a emergência de uma arqueologia histórica que não fosse mais apenas uma recordação da elite. Porque o que de início ocorre é você como nos Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos, os anos 60, depois, aqui na década de 80, até na década de 80, era muito a coisa da elite, quer dizer, você tem fazendas de café, fazendas muito bonitas, você tem cerâmica importada, muito bonita, você tem o imobiliário, muito bonito, então, quer dizer, ainda no culto das elites, eu acho que isso marcou a arqueologia histórica americana de início, o Orser começou na década de 70, final dos anos 70, foi um dos primeiros a falar em afro-americano, na arqueologia, e aqui a mesma coisa, quer dizer, quando o Zanettini, porque eu já citei, mas acho que vale a pena, quando o Zanettini foi fazer a escalação lá em Canudos, quer dizer, você tem uma mudança muito grande, e assim como eu em Palmares antes, e o Carlos Magno, na década de 70, 80, você tem uma mudança dessa arqueologia encomiástica da elite para uma arqueologia que procura atingir esses excluídos da história, então, eu acho que o seguinte, que na década de 90 foi quando isso começou, eu acho assim, não começou não, expandiu-se, o próprio Arno Kerg, quando ele trabalhou com as missões, um outro exemplo, porque as missões, embora sejam de elite, no sentido de que foi feito pelos jesuítas, e tal, por outro lado, o próprio Terna apresenta vestígios, quer dizer, aquilo lá era um lugar índio, era habitado por índios, então, os vestígios não são só dos jesuítas, e assim foi indo, isso os jesuítas falaram na década de final de 80, 90, então, eu acho que aí foi um momento de virada, na década, a partir dos anos 2000, como eu já disse, houve uma multiplicação, aí a coisa saiu e não ficou mais, como culto das elites, que era o predominante, a ideia de que nós temos que estudar essas coisas que pertenceram às grandes pessoas, à grande elite nobiliárquica. Mudando um pouco o assunto, eu queria falar um pouco com você sobre Paulo Duarte, que você teve um importante papel na preservação de Paulo Duarte nas últimas décadas, eu queria que você explicasse para o nosso público o que foi esse arqueólogo, intelectual. Bom, eu não conheci o Paulo Duarte, porque ele tinha sido caçado em 1969, eu entrei na universidade em 1977, fui aluno do professor Passo, mas, no entanto, ele morreu em 1985, mas o Passo, sim, que me falava, que nos falava em sala de aula do Paulo Duarte, ele falava do Paulo Duarte, que o Paulo Duarte tinha feito muitas pesquisas, então, e era corajoso do professor Passo falar isso, porque nós estávamos justamente vivendo os efeitos da caçação do Paulo Duarte, que foi em 1969. Então, o primeiro contato que eu tive, então, foi esse, mas, em seguida, foi graças à Cristina Bruno, que a Cristina Bruno trabalhava, como eu disse, no mesmo prédio, em outro andar. E ela, sim, era a grande conhecedora, entrevistou o Paulo Duarte, etc. e com ela eu fui aprendendo um pouco da especificidade do Paulo Duarte, que era essa questão de trabalhar com indígenas. E eu não conhecia, na época, depois que eu fiquei conhecendo, o fato de que ele tinha sido um personagem fundamental. Ele foi um grande político, no sentido largo da palavra, combatente contra a República Velha, depois contra a ditadura do Estado Novo. Ele foi editor do Estadão, contra a República Velha, e depois contra o Estado Novo. Exilou-se, e aí ele se tornou, ele começou a entrar em contato com franceses e americanos, antropólogos, que valorizavam a cultura indígena. E foi daí, quando ele voltou do exílio, depois do fim do Estado Novo, em 1945, é que ele trouxe esse sonho dele, que era um sonho, de fundação de um museu do homem americano, que deu origem ao Instituto de... à Comissão de Pré-História da USP, na década de 1950, e depois do Instituto de Pré-História. Então, e ele trouxe também os primeiros estudiosos acadêmicos aqui, como o Casal Maperá, que veio aqui para o Brasil nessa época, na década de 60. Ele também mandou para o estrangeiro brasileiros, como, por exemplo, todos conhecem a Nieve Gidon, que foi orientado, que ele enviou lá para a França e ela esteve em contato com o Leragoran. Então, a grande... E outra coisa, ele também esteve por trás da Lei de Proteção do Patrimônio Pré-Histórico de 1961. Então, esse é o personagem que eu, infelizmente, não conheci. De qualquer maneira, eu me reencontrei com o Paulo Duarte também meio por acaso, porque quando eu me tornei professor da Unicamp, eu descobri que havia lá... O Paulo Duarte havia doado o seu acervo, não para a USP, na qual ele havia sido caçado, naturalmente, mas ele doou para a Unicamp. Então, na Unicamp há um acervo do Paulo Duarte. E aí, eu montei um projeto para estudar esse acervo. E a pessoa que... O primeiro meu aluno de graduação que começou o trabalho no Paulo Duarte foi, hoje, professor da Universidade Federal do Maranhão, Alexandre Guida Navarro. O Alexandre, que era meu orientador de iniciação científica, ele aceitou esse desafio de estudar o acervo, começar a estudar. E aí, eu continuei isso durante muito tempo com bolsistas catalogando a documentação do Paulo Duarte, que é imensa e que traz... Não de tudo, só da parte arqueológica, patrimonial, porque o Paulo Duarte tem uma infinidade de coisas a mais. Então, e aí, também, quando depois nós desenvolvemos a arqueologia pública, a ideia de que nós temos que torná-la relevante para as pessoas, as pessoas têm que participar, as comunidades, então, nada atual que o Paulo Duarte também fosse associado a isso, né? Então, essa é a minha ligação, assim, bem que indireta, no sentido de que eu, infelizmente, não pude conviver com ele, não conheci. Conheci de maneira enviesada. Felipe. E sobre o desenvolvimento, fazendo esse paralelo com o Paulo Duarte, sobre o desenvolvimento da arqueologia brasileira, em meio ao regime ditatorial, a partir de 64, a arqueologia, ela seguiu um caminho que se desconectava do patrimônio, desconectava o patrimônio arqueológico da realidade vivenciada, criando um certo distanciamento. Como você enxerga, hoje, o papel político da arqueologia em nossa sociedade e quais os caminhos que devem ser tomados justamente para o enfrentamento da situação política atual com a ascensão do fascismo e a perseguição da ciência e do patrimônio cultural, já puxando um pouco do que você já tinha comentado naquele bloco de perguntas. Bom, eu acho que a arqueologia, ela perdeu, ela tinha perdido a inocência, um artigo do David Clark em 68, 69, mas ela perdeu mesmo a inocência foi depois, né? Ela tinha perdido uma primeira inocência aí, mas a verdadeira inocência ela perdeu depois quando ela viu que ela não podia ser apenas uma ciência neutra e técnica, uma hard science, como se existissem hard sciences, né? Como se fosse possível você fazer um trabalho meramente descritivo da realidade. Isso não existe, nem nas ciências duras, mas seguramente tampouco na arqueologia. Então, eu acho que a arqueologia, ela se aproximou muito, tem se aproximado muito com o Grás Mundial da Arqueologia, foi importante nisso, porque quando foi criado em 86, ele foi criado contra o Apartheid, porque o regime do Apartheid ia fazer a reunião da UISPP lá na África do Sul e eles queriam, como é que se chama aqui, que eles fossem, os defensores do regime fossem recebidos de braços abertos. Então, a partir daí surgiu uma reação que foi a criação desse congresso com o Congresso Mundial da Arqueologia com representantes indígenas, pessoas que não são arqueólogas também, e sem hierarquia, porque, como eu disse, as pessoas não precisam ser doutor nem nada para poder participar. Algo que tudo isso não demorou muito a ocorrer no Brasil. É isso. E mesmo no mundo, eu acho que ainda existe muito resquício dessas características, como, por exemplo, a hierarquia. A hierarquia, ela continua sendo muito forte, a titulação, em termos de apresentação, tudo isso. Então, eu acho que a arqueologia, ela tem papel, em geral, pode ter um papel conservador, manutenção da ordem, status quo, etc., ou não. Pode ser iluminador de outras possibilidades, que é o que eu proponho e que eu acho que tem sido feito cada vez mais. Voltando, só brevemente, essa questão do momento atual, que eu já falei bastante, eu acho que a arqueologia já enfrentou isso, no caso do Brasil e da América Latina, em geral, com as ditaturas, já enfrentou isso. Muitos foram perseguidos, foram caçados, foram exilados e alguns foram mortos, em outros países aqui da América do Sul também. Então, e olha que na época a arqueologia não era no seu objeto crítica, ela era crítica às pessoas, principalmente as pessoas podiam ser críticas do reacionarismo, etc., mas isso não refletia tão diretamente no trabalho. Hoje em dia, não. Uma situação ainda mais crucial do que naquela época. e, no entanto, eu acho que nós temos tudo para que isso seja superado. E nós, inclusive, acho que cada um de nós tem feito, na medida do possível, a sua parte acadêmica, digamos assim, que é você estudar esses grupos, é você dar voz às pessoas, voz aos acadêmicos, voz aos estudantes, não só àqueles que já estão consagrados. Então, eu sou otimista com relação a isso. Luiz, Felipe. Como você comentou, professor, a última década foi muito importante para dar voz a esses grupos outrora subalternizados e criar novas tendências de pesquisa como arqueologia queer, arqueologia gênera, arqueologia feminista, arqueologia negra. E como você enxerga hoje, por mais que a gente não tem como prever realmente o futuro, mas dá para anotar tendências. Quais as novas tendências que você acha que vai chegar agora nessa nova década para a arqueologia histórica brasileira, mundial, como tudo? Bom, aí a coisa é mais difícil, porque eu escrevi um artigo há algum tempo atrás com o Lúcio Menezes, da Federal de Pelotas, em inglês, publicado, eu fui convidado para escrever num volume que chamava-se Futuro da Arqueologia Histórica. E aí, como eu já disse, eu não gosto muito de trabalhar com o futuro, prefiro o passado, mas de qualquer maneira, escrevemos, né? E lá eu já faz algum tempo, faz algum tempo, já faz alguns anos. E já naquela ocasião, eu dizia, nós dizíamos que a grande questão era o aumento do nacionalismo. e olha o que estamos falando há alguns anos atrás, né? O método do nacionalismo. Por que nacionalismo? Porque o nacionalismo é a questão das identidades, a questão das exclusões. O nacionalismo em si, o problema do nacionalismo, é a exclusão do outro. Não é a questão de você ser a favor da nação, é você se excluir o outro, qualquer que seja esse outro, porque quando você fala em nação, quem é que faz parte dessa nação? Quem não faz parte? quem tem direito? Então, isso a gente já via naquela ocasião, já estava esse crescimento no movimento anti-globalização, que já estava bem, em 2008, com a crise do capitalismo global, uma das reações, tanto de esquerda quanto de direita, é justamente o nacionalismo, quer dizer, o medo do outro. É a conspiração dos chineses, conspiração dos imigrantes, hordas de imigrantes que estão invadindo a Europa, invadindo o Brasil, o venezuelano, você sempre tem o que chama-se de bode expiatório, e podem ser, evidentemente, internos, porque o interno também, quer dizer, você tem as pessoas que são, por exemplo, hoje em dia, nessa crise sanitária, são os idosos, o idoso está gastando, as pessoas não estão podendo ganhar dinheiro por causa de idoso, as pessoas doentes, de doença, a pessoa tem comorbidade, a gente tem que sofrer, os outros que não são nem velhos, nem tem comorbidade, nós estamos sofrendo por causa deles, e assim vai, a partir do momento que você estabelece que existe uma hierarquia impossível, de exclusão, alguns estão dentro, os outros a gente pode dizer que estão fora, que não merecem serem classificados, digamos, como humanos, seria no limite, é isso, então, eu acho que esse é o grande problema do mundo, que já vem de algum tempo, então, a arqueologia, então, vamos voltar à arqueologia histórica, eu acho que a arqueologia histórica, ela tem um papel aí, porque é o seguinte, nesses últimos, nas últimas três décadas, três, quatro décadas, nós tivemos, no mundo e no Brasil, essa expansão da ideia de você incorporar a diversidade étnica, cultural, religiosa, política, tudo, é a diversificação geral, mesmo a quebra de hierarquias, que eu disse que ainda não é tão forte, mas ela já avançou também bastante, quebra de hierarquias, as pessoas podem, tem semanas de arqueologia feita por alunos, você tem uma série de coisas que são anti-hierárquicas, agora, como fazer frente a esses nacionalismos excludentes? Quer dizer, como fazer frente a isso? Então, eu acho que esse vai ser um desafio, digamos assim, porque justamente, como é que, eu acho que há um anseio, por um lado, de diversidade, de tolerância, no sentido de convivência com o diferente, isso é uma tendência, mas, por outro lado, você tem também os grupos que querem exclusão, que estão preocupados em criação de bodes expiatórios, pelo mundo afora, a cada momento, você cria um bode expiatório, um grupo, um grupo de pessoas, que tem um comportamento, ou qualquer coisa, que você diz que ele é um perturbador da ordem, perturbador da ordem social, ele prejudica o indivíduo, porque ele está fazendo lá, por exemplo, se ele faz um culto afro-brasileiro, então, ele está prejudicando quem é, já que ele é demoníaco, por exemplo, então, quer dizer, se você, então, você tem que respeitar, não, você vai dizer, não, Deus é um só, então, se a pessoa fez um culto afro-brasileiro, ele não pode, é um demônio, então, quer dizer, isso acaba criando as tensões, eu acho o seguinte, que, no caso, vai ser o desafio daqui para adiante, nessa próxima década, e não sei, eu não posso dizer qual vai ser o resultado, porque o que eu vejo é um certo pessimismo, que eu não compartilho, por exemplo, a publicação do Alfredo González Ruibal, Alfredo Ruibal, na revista Current Anthropology, que eu comentei um artigo dele, que causou grande repercussão, que era arqueologia do tempo presente, ele fala, arqueologia da destruição, arqueologia da destruição, vai todo numa esteira de ideias de que o mundo, o capitalismo é destrutivo, e estamos destruindo o planeta, destruindo os seres humanos, e nós estamos estudando a destruição, basta ver, o exemplo que a gente pode citar é, no capitalismo, ele basicamente destrói tudo e constrói de novo, você, por exemplo, no Rio, você construiu nos anos 60 um viaduto que ia até a ponte do Rio Niterói, agora, nessa década, foi demolido o viaduto inteiro, esse é um exemplo, você constrói, destrói, constrói, destrói, a natureza, mas também as próprias coisas feitas pelo homem, então, o que que significa? Significa que nós, alguns, muitos, como o Rui Valle, falam, nós estamos vivendo essa destruição, e eu acho que esse é o grande problema, é um problema, mas está lendo, agora, por outro lado, eu acho que isso não vai ser tão fácil assim, as coisas não são só unívocas, não são só num único sentido, e muito menos num único sentido negativo, porque nós, olhando, assim, esse período que estamos vivendo, muitos poderão se lembrar, eu mesmo tenho escrito isso, assim, do, parece que a Alemanha é em 1932, né, quer dizer, conflitos de rua, né, grupos armados, e anunciando alguma coisa um pouco mais violenta em seguida, então, quer dizer, dá a impressão que você está vivendo isso, então, mas ao mesmo tempo, eu acho o seguinte, nós temos que achar que, contrapor a isso, o nosso desejo de que assim não seja, eu acho que isso, é, a simples constatação de que a situação vai cada vez ficando pior, não, não leva resistência, né, eu acho que isso é um, leva resistência, a ideia de que você tem que continuar e, ao contrário, fazer com que a convivência prevaleça, então, não sei se respondi, porque o futuro, volto a dizer, Felipe, eu não, sou ruim de futuro, eu, eu já cheguei a, quando eu, quando eu era bem jovem, com 16 anos, eu, eu comecei a ler a mão, é, aí, quando eu vi que não estava certo, eu abandonei. Professor, essa foi a última pergunta, a gente está chegando na nossa reta final aqui dessa live, e a gente recebeu muita pergunta do público, antes da gente começar a responder alguma dessas perguntas, eu queria só passar umas imagens que o senhor comentou que você tem muito orgulho de ter orientado muitos pesquisadores que hoje são orientadores aí, e exime os pesquisadores aí na arqueologia. Aí eu botei algumas imagens que você compartilhou comigo, não é? É, essa imagem que você mostrou aí tem dos arqueólogos, o José Oberilhão dos Reis está ao meu lado do chapéu, hoje é professor em Rio Grande, Federal de Rio Grande, a Renata Sena Garrafone do lado, que é professora na Federal do Paraná, que trabalha também, entre outras coisas, com arqueologia histórica, ou tem orientado em arqueologia histórica. Atrás dela está o professor Cláudio Carlan, que nos fez uma pergunta, que ele trabalha com moedas e tem um laboratório de arqueologia no sul de Minas, lá em Alfenas. Depois, abaixo, nós temos o professor André Zaran, que na época em que ele era bem cabeludo, ele estava sob orientação de doutorado. Depois, nós temos do lado à direita, embaixo, a Marina Cavicchioli, que também trabalha com arqueologia, no caso da antiguidade, arqueologia pompeiana. Então, os outros três não são arqueólogos, por isso que eu não citei. Então, quer dizer, mas eu me orgulho de todos eles, inclusive os que não são arqueólogos, naturalmente, mas só para quem como o público que está vendo talvez não conheça os outros. Então, isso é uma foto tirada lá na Unicamp. Já essa é uma foto que nós tiramos em Belém, na SAB de Belém, e que estamos aí. Bom, a professora Lourdes Domingues, que está do meu lado, é uma questão que eu acho interessante, que eu sempre trouxe muitos estrangeiros, depois que eu tornei professor e pude trazer, eu trouxe dezenas de estrangeiros aqui para o Brasil, com verbo FAPESP, CAP, CNPq, e uma delas foi a professora Lourdes. E todos eles foram muito importantes para a formação de outras pessoas aqui, porque o contato com o estrangeiro, e no caso, por exemplo, com a professora Lourdes, foi fundamental para muita gente aqui no Brasil. Em arqueologia histórica, como, por exemplo, a Carla Freda, que é doutora, estudou cultura gênero, no Rio Grande do Sul, e é pesquisadora lá do laboratório da Federal de Pelotas. O Flávio Calipo, que está do lado, que trabalhou comigo na Unicamp, conosco lá no CEAMS, na arqueologia subaquática. O André Zaranque, de novo. Então, embora seja posterior, mas reflete isso também, alguns colegas. E essa daqui foi em Sergipe, em Aracaju, na Sabe de Aracaju. Nós temos aí o Alexandre Guida Navarro, à esquerda, começando pelo Alexandre Guida Navarro, com o Boné, que é professor, então, da Maranhão. Atrás dele, o Gilson Rambelli, o maior arqueólogo brasileiro. E depois nós temos o André Zaranque, de camisa azul. Eu, né? O Lúcio Menezes, chapéu. E, à direita, o professor Orcia. Essa é uma foto já mais recente, então, já estamos, eu e ele, com um pouco mais, um pouco menos jovens, digamos assim, né? Mas obrigado por ter dado essa oportunidade, porque eu queria dizer o seguinte, que para mim, e eu acho que para muitos de nós, os mestres fundamentais, porque, senão, não teríamos feito nada sem nos mirar em mestres. Eu citei alguns aqui, não citei todos, citei alguns. E é o orgulho dos alunos, né? Que depois, eles também já estão, nesse caso, no meu caso, os meus alunos, em grande parte, já estão, sendo eles, grandes formadores, ocupam grandes posições, foram presidentes da SAVE e outras grandes, grandes conquistas aí, né? Aqui também, essa é uma foto, também, lá em Aracaju, o Paulo Báber de Camargo, que é também da Federal do Sergipe, que trabalhou também, não sei se comigo, lá no Campo do Ceãs, o Orser, o Gilson e o Lúcio, né? E no melhor lugar, que é no bar, né? Eu acho que, se a gente fizesse uma live de 10 horas, ainda tinha muito assunto aqui para a gente tratar, professor, porque tem muita coisa que eu daria para extrair e você compartilhar aqui com o público, mas o nosso tempo está chegando ao fim, agora a gente vai trazer um pouco das perguntas que a gente teve bastante, inclusive perguntas de algumas pessoas que foram citadas aqui na fala. vamos com a Wellen primeiro, ela gostaria de saber como o senhor vê a relação entre os estudos clássicos e os outros campos da arqueologia. Ah, Wellen, boa pergunta, eu acho o seguinte, os estudos clássicos, eles têm um ponto positivo e um ponto negativo, o ponto positivo é que justamente deveriam ser interdisciplinares, porque a pessoa precisa ser de letra, precisa conhecer o idioma, ter conhecimento histórico, arqueológico, antropológico, mitologia. Bom, isso é o objeto, se você for lá no centro, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, de estudos clássicos. Por outro lado, qual o problema dos estudos clássicos? É que muitas vezes não tem tanto contato com outras épocas, outros períodos, outras culturas. Então, eu acho que isso é um ponto que também que poderia ser melhorado, porque muitas vezes, não todos, tem muitos que também vão nessa linha, mas, bom, isso é uma coisa. Agora, você fala dos estudos clássicos e a arqueologia. Eu entendo que você esteja falando entre a arqueologia clássica e as outras arqueologias. A mesma coisa, a arqueologia, infelizmente, ela vai se especializando cada vez mais, por um lado, que é uma coisa inevitável da ciência, mas, por outro lado, tem que manter contato. Então, no caso da arqueologia clássica, eu acho que ela é uma das que ficou mais refratária por muito tempo ao contato com outros períodos. Mas, tem muitas exceções e tem muita gente cuidando disso. Eu citei o David Small, poderia citar muitos outros que lidam com teoria, com antropologia, com arqueologia histórica, histórica, portanto, de outro período. Então, nós temos um contato que eu acho que é mais amplo do que era no passado. Se nós formos olhar até 1970, seguramente, a arqueologia clássica tinha muito pouco contato com qualquer outro ramo da arqueologia. Hoje, não. Hoje já é muito mais comum você ter essa leitura cruzada, as pessoas têm uma leitura muito mais variada e hoje eu diria que é o contrário, que são as outras arqueologias que muitas vezes esquecem que a antiguidade também pode ter alguma coisa a contribuir. Por exemplo, é o caso que eu diria positivo, é o caso do Paulo Baba de Camargo, que trabalha com arqueologia de portos. E ele, então, quer dizer, mais do que porto na época moderna, é porto em geral. Portos no Mediterrâneo, portos na antiguidade, portos fenícios. Então, existe também isso. Também se pode beneficiar muito dessa falta dessa não exclusividade. Felipe. Próxima pergunta, do Alberto Marrache, acho que pronunciei corretamente. O que o senhor diria sobre a atual situação da arqueologia no Brasil para nós que estamos iniciando um curso de história? Eu diria que, em princípio, seria excelente, porque, como eu disse, com a legislação ambiental, existe um campo tremendo que não existia antes. Antes, as pessoas que fossem fazer arqueologia têm que ser um número pequeno de pessoas muito desejosas, muito persistentes. Hoje não. Hoje nós temos a possibilidade de trabalhos em arqueologia de contrato. Eu acho que, independente de se estar fazendo curso de história, curso de arqueologia, ou mesmo outros, letras, ou o que for, eu acho que a área de arqueologia é uma área com todas as possibilidades, aliás, muito boa para que as pessoas tenham interdisciplinaridade, aquilo que eu tinha aclamado lá atrás. Porque, quando você vai fazer um trabalho de campo, por exemplo, você vai encontrar pessoas que são completamente diferentes de formação. Pessoas, a Luciana, na sexta-feira, ela falou isso, né? A respeito da formação, você encontra o cianógrafo, encontra a pessoa que tem formação em ossos, eu mesmo, se você encontra a Nancy, por exemplo, que é especialista em ossos, é uma variedade de áreas que só beneficia qualquer um. Próxima pergunta do Tobias V. Como a arqueologia pode ajudar hoje na defesa daqueles que rotineiramente não têm voz na história? O que recomenda aos arqueólogos lerem para ter uma formação democrática e ampla? Tobias Vilhena. É o Tobias Vilhena. Ô, Tobias. Olha, a questão dos excluídos da história, eu acho o seguinte, a arqueologia, ela tem essa vantagem em relação à história escrita, é que a história escrita sempre foi feita por muito pouca gente, e os vestígios materiais não, são usados por todo mundo. Um vaso de cerâmica, ele passou na mão de um analfabeto, uma calçada, ela foi pisada por analfabetos e assim vai. E no caso do grafite, também foram feitas pessoas semalfabetizadas e tal. Então, eu acho que a arqueologia ela é estratégica para que nós tenhamos acesso aos iletrados. Basta dizer que é para a história, Para a história, o que que é? Arqueologia dos iletrados, né? Essa é a definição básica da pré-história, das pessoas que não têm escrita, ou não usam a escrita, não têm ou não usam a escrita. Então, eu acho que isso é fundamental, a arqueologia é fundamental. Agora, o que que eu ler, bom, aí você me põe num, assim, existem livros clássicos que eu acho que são muito importantes ainda, porque eu acho que a pessoa deve chegar ao livro atual, mas também deve ler o que vem antes. Então, existem grandes nomes de leitura agradável, como, por exemplo, o Vera Gordon Child, que escreveu na década de 20, 30, 40, e que tem um monte de livros sobre arqueologia, e que são livros extremamente cativantes. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser também, começar pelo cativante, e ele também era um grande democrata, um do Partido Trabalhista da Austrália, e então, eu acho que é um exemplo de um clássico. Agora, dos livros atuais, eu acho que existe muita literatura dessas publicações em revistas, porque nós temos dossiês que aprecem artigos sobre tudo, arqueologia, arqueologia de gênero, arqueologia de afro, brasileiros, indígena, então, e lá, a pessoa encontrará bibliografia de apoio, digamos assim, portanto, eu recomendo isso. Agora, outra estratégia também que é boa, é ir atrás de manuais, manuais escritos por brasileiros, na minha opinião, porque o brasileiro, ele conhece a nossa realidade, se você vai ler um livro de um brasileiro, ele está sabendo dos nossos conhecimentos, e felizmente nós temos tido também um número crescente de obras escritas por brasileiros sobre os mais variados temas. Felipe? A Geli Lima, ela pergunta, gostaria de saber como o professor Funari avalia as pesquisas em arqueologia histórica na Amazônia e parabéns a Contextos por essa live. Obrigado. Bom, arqueologia histórica na Amazônia, ela tem se desenvolvido, mas ainda eu acho que tem um campo grande ainda, porque, primeiro, ela se centrou muito e é natural nos grandes vestígios, quer dizer, principalmente no que se refere ali Belém ou outras regiões em que você tem uma colonização precoce, colonização precoce que induz a que você tenha um estudo de fortificações, também no Amapá, fortificações, e faltam ainda estudos mais amplos sobre temas como, por exemplo, escravidão. No caso do Quilombo, eu quando trabalhei, eu trabalhei algum tempo lá no Imacapá e existem comunidades quilombolas lá, mas que não foram estudadas arqueologicamente. Então, eu acho que há um campo grande na Amazônia para estudar indígenas e escravos em geral, que muitas vezes eram os indígenas. Eu acho que isso está pouco desenvolvido ainda, ao que eu saiba, na Amazônia. Eu acho que a Amazônia tem uma atração muito grande para a história, que é natural, e que acaba empanando um pouco a busca de vestígios coloniais ou pós-coloniais. Um outro aspecto que eu acho que dá para se envolver são a arqueologia de conflito. Nós temos conflitos, tivemos conflitos no norte, muito grande, na Amazônia, e também foi pouco estudado. Ou então, também os empreendimentos coloniais, coloniais, não, neocoloniais, né, por exemplo, Fordlândia e outros que foram abandonados e que não foram estudados arqueologicamente. Então, eu acho que tem uma perspectiva de estudo amplo. Vamos, mais uma pergunta, e aí a gente encerra por conta do horário, é a do Nicodemus Chagas, que ele pergunta, professor, o senhor acredita que o surgimento de novos paradigmas segue em rupturas históricas, se sim, será que estamos sendo provocados a repensar um novo fazer arqueológico? E como tem a continuidade? Com isso, o que o senhor diria às novas gerações da arqueologia brasileira? Bom, sim, eu acho que a arqueologia, os novos paradigmas, não, você falou em novos paradigmas, quer dizer, interpretação, ela sempre está ligada às circunstâncias da época, portanto, eu concordo com essa ideia, eu compartilho, de que vão mudando as concepções devido às mudanças sociais, por isso que eu disse que houve um movimento democratização no Brasil, diversidade, defesa do ambiente, e nós tivemos isso também refletido, por exemplo, na arqueologia. Os membros, os próprios arqueólogos, os arqueólogos agora são pessoas de origem indígena, africana, mulheres, de comportamento sexual variado, então, reflete, ou está em consonância com essa, com as mudanças sociais, e aí, estamos de acordo. E repensar o papel, um novo fazer arqueológico, sim, isso sim também, porque é o seguinte, a arqueologia, ela tem um lado técnico, muito importante, que é a descrição, você, como eu tinha dito a respeito no início aqui, da raiva, eu não estaria, é você tirar a informação do objeto concreto, que você encosta, que você toca, que você vê, contato, né? Então, não há como evitar, digamos assim, esse aspecto técnico do conhecimento, tipologia, tudo isso, tem que ser estudado, porém, ao par disso, do estudo técnico, é um estudo refletido, que a reflexão leve a pensar o seguinte, não existe descrição técnica sem teoria, não existe, tanto assim, que se você pegar um livro de década a década, um catálogo, ele será diferente em cada década, será diferente de país a país, quanto mais de década a década, então, significa que, pensar na teoria, significa, imaginar que, você tem que ter quadros interpretativos, na minha opinião, deve ser explicitado, esses quadros interpretativos, para que outros possam ter, saber de onde você está falando, e mais ainda, ter também condições de ter outras ideias, você está explicitando quais são as suas, e a convivência de ideias diferentes, inclusive, entre as mesmas pessoas que se relacionam, citei aqui o Orson, no meu caso, quer dizer, ele enfatiza uma coisa, eu enfatiza outra, não tem problema nenhum, não se trata de simples complementaridade, não é isso que eu estou dizendo, acho que, há coisas que são divergentes, mas isso não muda, que você tem que ter essa ideia de que você não está observando uma coisa neutra, você tem que trazer ideias na cabeça. Então, o mais importante, como diria o Sócrates, para ficarmos aí, voltarmos ao início da filosofia, é levar uma vida, levar uma vida refletida, então, vida refletida, a vida só vale a pena ser vivida se for refletida, então, é isso, não adianta você tentar descrever sem reflexão que não dá, é uma ilusão, mas obrigado pela pergunta, Nicodemus, e também a todos que participaram, gostei muito, não pude ler todos os comentários, vou ler depois, porque eu estava prestando atenção aqui nas respostas, formulando as respostas, mas agradeço muito todos que se manifestaram, e você principalmente, Luiz Felipe Santos, e essa é a sua iniciativa, parabéns. Eu que agradeço, professor, você ceder um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, e antes de encerrar, eu só queria passar uns avisos, avisar quem não teve as perguntas respondidas, tudo isso aqui fica registrado no chat, então depois o professor vai dar uma olhada, mas eles vão ter conhecimento do que vocês perguntaram, a gente teve uma grande participação hoje, um pico de 57 pessoas online simultaneamente, isso é o número de pessoas logadas na plataforma, ou seja, esse número é um pouco maior, geralmente costuma ser o dobro, quando a gente termina o vídeo e ver, e tivemos mais de 20 perguntas, então eu agradeço imensamente o público que mais uma vez apoiou e esteve aqui presente para fazer essa live funcionar da melhor forma possível. Antes de encerrar, só avisar que essa sexta-feira a gente vai ter a live do coletivo Submersos, com Gilson Rambeli, Flávio Calipo, e a minha pessoa, que a gente vai estar discutindo sobre o ensino à prática do mergulho científico em arqueologia, então quem quiser, o link é esse, é bit.ly barra diálogos2, que você já vai ser direcionado para o canal do coletivo, e aí vocês podem participar também lá, interagir, vai ser agora dia 5, às 19 horas. Então, mais uma vez, obrigado, professor Funari, pela sua presença, e por ceder o seu tempo, e a gente encerra aqui a nossa live, muito obrigado ao público, e lembrando que, em breve, esse conteúdo também vai estar disponível, de maneira adaptada, em formato de podcast, nas plataformas digitais, é só procurar Contextos, Arqueologia, Podcasts, e vocês vão ver todos os nossos programas, que vão, que vai incluir a adaptação desse conteúdo aqui. Então, até mais. Tchau, muito obrigado. Obrigado.